Olá pessoal, vamos novamente para mais um vídeo da série de tutorial, ensinativo, explicativo de como tocar alguns louvores do Voz de Muitas Águas. Dessa vez a gente escolheu um louvor um pouco diferente. Nós escolhemos a canção antes de amanhecer. Então é o seguinte, como nós sabemos que a maioria de vocês acaba por tocar essas canções e esses louvores em grupos caseiros, em células, em reuniões mais acústicas e a canção antes de amanhecer, nós gravamos pelo menos no piano ou no teclado e ela é um pouco difícil de tocar no teclado, nós vamos fazer uma versão para ela aqui no violão, ok? Uma versão bem simples, uma versão bem rápida, de um jeito que facilite para vocês. Ela não vai ficar igual à versão que nós temos gravada no YouTube, no piano. Nós podemos fazer um tutorial mais tarde de como tocar ela no piano, mas como ela é um pouco complicada, ficaria um pouco longo e eu acredito que o legal deste louvor é a gente ter a oportunidade de tocar ele também em situações mais simples, em grupos caseiros, em células. Pelo menos nós aqui no Voz de Muitas Águas, nós muitas vezes nos reunimos sem amplificadores, sem microfones e acabamos por tocar ela mesmo só no violão. Então nós vamos passar para vocês como nós fazemos para tocar antes de amanhecer somente no violão. É um arranjo bem simples que nós fizemos e funciona de seguinte forma. Em primeiro lugar, voltando a explicar o que nós sempre dizemos, o nosso violão está afinado meio tom abaixo. Nós utilizamos encordoamento 03-056, que é mais grosso que o habitual, a tensão é mais alta. Para não entortar o braço do violão, para a tensão das cordas ficar uma boa tensão, nós afinamos ele meio tom abaixo, em Mi bemol, ok? Ou seja, nós vamos hoje estar utilizando o capotraste na quarta casa novamente. Se você tem o seu violão na afinação padrão, não utilize na quarta casa, você pode colocar na terceira casa para obter o mesmo som que eu estou tendo aqui com o meu violão, ok? Caso você queira alterar o tom da música para outra pessoa que está cantando, não tem problema, pode alterar também. Esse aqui é um tom bem neutro, não é muito agudo, não é muito grave, e os acordes da música vão ser a maioria deles na escala de Sol, ok? Então como é que nós vamos fazer isso? Vamos fazer da seguinte forma. Que acordes nós estamos fazendo aqui? O acorde de Mi menor, uma variação do acorde de Ré, ao invés de fazermos o Ré aqui embaixo, nós estamos fazendo o Ré aqui, com o shape de Dó, porém, duas casas para frente. E finalizando no acorde de Dó, para então mais tarde voltar para o acorde adaptado de Ré. Como é que nós cantamos isso? O momento mais escuro é antes de amanhecer Apalco o chão para ver onde ando Prostrado, esperando amanhecer Sei que estás comigo Mesmo sem te ver, sei que estás comigo Começo da música dessa forma então Nós temos o Mi menor Nós temos a variação de Ré aqui em cima, com o shape de Dó, duas casas para frente O acorde de Dó Voltamos para o acorde de Ré Finalizamos no Mi menor Na sequência nós repetimos isso Prostrado, esperando amanhecer Agora atenção nessa parte da música Mesmo sem te ver, sei que estás comigo Nós fazemos uma variação do acorde de Lá maior aqui, ok? Nós não fazemos ele assim Nós fazemos ele suspenso Sem definir se ele é maior ou menor, ok? Isso é importante Então vamos lá Mesmo sem te ver, sei que estás comigo Por que isso é importante? Porque logo em seguida nós vamos cair no Lá menor Ou seja, o acorde de Lá inicial tem que ser suspenso Mesmo sem te ver, sei que estás comigo Lá menor Prostrado aqui espero, sol com baixo e Cidó Para mais uma vez Mi menor Ver brilhar tua face Sobre mim Lá menor E antes de amanhecer, sol com Cidó Penso em tudo aquilo que Mi menor Eu poderia ter feito Ré Lá menor E o silêncio me faz ouvir A minha própria voz Clamando por ti Mas sei que estás comigo Eu te espero brilhar Mas sei que estás comigo Eu te espero brilhar Sobre a minha face mais uma vez Então essa parte aqui também é importante Nós temos essa passagem de Isso é um Dó Passando por um Ré com baixo pastenido Na segunda volta Nós caímos no Lá suspenso Repetimos isso mais duas vezes Dó para Ré com baixo pastenido E caímos na mesma sequência do começo Que é Mi menor Ré Dó Ré Mi menor Agora nós temos somente uma última parte da canção Na gravação original nós alteramos o tom dessa parte Nós pulamos, se eu não me engano, um tom Nós partimos para uma outra sequência de acordes No violão isso vai ser impraticável de ser feito Vai ser muito difícil Nós não queremos tocar acordes com pestana Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos tocar a última parte da música da seguinte forma Utilizando o acorde de Lá menor Dó Mi menor E Ré com baixo pastenido Por que é que nós estamos fazendo dessa forma? Porque é mais fácil Não envolve alteração de tom Nós não precisamos partir para uma outra escala Nós não precisamos fazer nenhum artifício aqui Que seria complicado Acordes com pestana Alterar na tonalidade Vamos ficar na mesma escala E vamos utilizar Lá menor Dó Mi menor E Ré Ou seja Glória e honra Perdem Sem a ti Senhor te quero Glória e honra Perdem Sem a ti Dessa forma a música fica mais fácil de se tocar Muito mais fácil de tocar no violão São todos acordes aqui numa escala um pouco mais fácil também A música não está muito aguda Não está muito grave Está numa tonalidade ok Se qualquer um de vocês tiver alguma dúvida Por favor deixem perguntas nos comentários Nós vamos tentar responder assim que for possível Nos perdoem novamente por não ter os acordes no canto da tela Nós ainda não mexemos com esse tipo de mídia Nós vamos lá Vamos lá E aí Obrigado.